Refúgio Diário O Livro de Apocalipse Capítulo 21 A Nova Jerusalém Celestial Introdução O capítulo 21 do Livro do Apocalipse oferece uma visão da Nova Jerusalém, a cidade celestial preparada por Deus para os redimidos. É uma visão de esperança e renovação, que representa o cumprimento das promessas divinas e o destino final daqueles que são fiéis a Cristo. Resumo dos principais pontos A descida da Nova Jerusalém João contempla um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele vê a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. A morada de Deus com os homens Uma voz vinda do trono declara que Deus agora habitará com os homens, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choru, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. A Descrição da Nova Jerusalém João descreve a grandeza e a beleza da Nova Jerusalém, cercada por um grande e alto muro, com doze portas guardadas por doze anjos e com os nomes das doze tribos de Israel escritos nelas. As doze bases das muralhas têm os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. A cidade é feita de ouro puro, transparente como o vidro cristalino, e suas ruas são de ouro puro, como o vidro transparente. A glória de Deus na Nova Jerusalém Não há templo na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Conclusão O capítulo 21 do Apocalipse descreve a visão da Nova Jerusalém, a morada eterna dos santos de Deus. É uma cidade de glória indescritível, onde não há mais dor, tristeza ou morte, e onde Deus habita pessoalmente com seu povo. A descrição da Nova Jerusalém serve como um vislumbre da esperança gloriosa que aguarda os fiéis, e um convite amoroso é estendido a todos para se unirem à comunhão eterna com Deus. O capítulo 21 do Apocalipse descreve a visão da Nova Jerusalém, e um convite amoroso é estendido a todos para se unirem à comunhão e a 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 comunhão. O capítulo 21 do Apocalipse descreve a visão da Nova Jerusalém, e um convite amoroso é estendido a todos para se unirem à comunhão e a 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 comunhão.